Fé, isso vai dar uma estabilidade para a fé da igreja local aqui, como também até mesmo do cristianismo. Às vezes o povo critica, porque a igreja no Brasil está dessa situação de situação. Talvez é porque a gente está com muita criança e precisando de gente mais adulta, está precisando de discipulado. Porque, por exemplo, para nós é fácil a gente fazer, é até mais cômodo e mais fácil a gente fazer um evento. Vamos fazer um evento, estamos com dificuldade, algumas necessidades com casais. Vamos fazer um evento de casais, uma reunião de casais. Então, bota aqui, faz uma reunião de casais, vamos marcar a reunião para quê? Para definir como vai ser a ornamentação. Vamos marcar outra reunião para ver quem vai cantar. Vamos marcar outra reunião. Então, a gente se encontra para tratar de eventos, que é importante e que é bom a gente fazer. Não estou dizendo que não é para fazer. É importante fazer evento, porque, por meio desses eventos, a gente traz novos casais. Mas é diferente de você dedicar tempo para fazer... A gente fez recentemente uma jornada. Foi curta, sete encontros, sete sextas-feiras. Deu bastante trabalho, mas surtiu algum efeito que a gente queria. Ou seja, discipulado é você dedicar tempo. É muito mais do que a gente está cuidando apenas de coisas, mas a gente está cuidando de pessoas. A gente está preocupado com a modificação das pessoas, e não simplesmente com a cor que a roupa do evento que as pessoas vão vestir naquele evento. Embora que é bonitinho. Mas é essa virada que a gente precisa perceber. A importância que as pessoas têm. E que a nossa finalidade de fazer discípulo é discípulo de quem? De Jesus Cristo. A gente quer que as pessoas cresçam para se tornar mais parecidas com Jesus. O nosso objetivo é de discipular as pessoas para que elas honrem a Bíblia. Temam a Bíblia. Se aprofundem no conhecimento das escrituras para ter uma base sólida da palavra. A gente quer desenvolver nas pessoas a oração, que as pessoas desenvolvam a intimidade com Deus para orar. Não apenas para ir para fazer pedido, mas para se aquietar. Como é esse hino que a gente cantou. Hino gostoso para a gente... Quieta a minha alma. A gente não se aquietar. Senhor, eu quero confiar. A gente descansar. A gente parar para ouvir. Então, é sobre isso. Sobre discipulado. A gente gastar tempo com outras pessoas. É a gente unir a nossa fé com a fé do outro. E aí a fé vai desenvolvendo. E, gente, coisas maravilhosas acontecem quando a gente começa a fazer discipulado. Nesse sentido. Às vezes nem precisa dizer a palavra eu estou fazendo discipulado agora. Não precisa. Talvez você possa dizer assim, não, a gente está apacentando, estou cuidando, estou... Mas o resultado é mais eficaz do que a gente simplesmente vir aqui. A gente vivenciou, muitos irmãos sabem. Diferente aqui, vir aqui dar uma mensagem para casais. É muito mais do que isso. É sentar junto com os casais. É falar com casais e ouvir com os casais. Agora, a figura que vocês estão pensando é o pastor da igreja que vai fazer isso. É não, minha gente. Esse é um papel para cada um de nós. Dar trabalho. Mas dar um resultado muito bom. Para você que atende esse chamamento, esse mandamento de Deus. Porque ir de fazer discípulo, o Senhor aqui não falou só para os pastores, não. Esse ir de fazer discípulo é para todos nós. E aí, cada um de nós tem um chamamento nisso aí. Às vezes, você tem muito coração para crianças. Então, você cria coisas para chamar as crianças perto de você e dedicar tempo para elas. Então, assim, considere diante do Senhor. Senhor, como eu posso atender esse chamamento que para tu é tão importante de ir de fazer discípulo? Porque, minha gente, repetindo a cena, Jesus falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E agora eu dou o comando para vocês. Ir de fazer discípulo. Porque isso é muito importante. Não é o mais fácil. O mais fácil é a gente fazer assim, geral. Mas, irmãos, é o que a gente está precisando. Como igreja. Como igreja local. Olha, Senhor, Senhor, como eu posso discipular outras pessoas. Ou como também, eu estou disposto também a querer ser discipulado. Eu quero aprender também, Senhor. Eu também preciso aprender. Eu preciso também desenvolver. Eu não quero ficar o resto da minha vida indo para a igreja. Vou, 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 vou e fico nesse patamar. Tem alguma coisa que eu preciso crescer. Eu quero aprender. Eu quero ter um coração humilde de aprender também. E ter pessoas que andem comigo para me instruir. E aí é sobre essas ferramentas que eu quero falar. Graças a Deus, a gente vive hoje, numa época, que a gente tem muitas ferramentas à nossa disposição. disponível para nós. Acessível de diversas formas que atendem a muitas das nossas necessidades. E eu peço a você, queira, queira usar essas ferramentas para desenvolver a sua fé. Para você crescer. Para você ser discípulo de Jesus. Garanta a você. Não vai fazer mal para você. Vai fazer bem. Porque vai cumprir o seu propósito. E quando a gente cumpre o nosso propósito de vida, a gente tem a presença de Deus garantida. Depois disso, que ele falou, a minha toda autoridade foi dada a mim nos céus e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todos os mandamentos que eu passei para vocês, eu garanto a vocês que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, quando a gente cumpre o nosso propósito, a gente tem a presença de Deus conosco. Mesmo que, às vezes, esse hino aí me falou muito que a gente cantou. Mesmo que, às vezes, o fardo está pesado, algumas coisas estão, mas você tem a garantia que você não está só. Então, você tem força suficiente para continuar a caminhada. Porque você tem a promessa de Deus, porque você se sente, você sente que você está cumprindo o propósito de Deus. E aí, isso lhe dá força e dá sentido para a sua vida. Então, essa questão do discipulado traz para nós um sentido de existência. Para nós, para nós crentes, que nós cremos em Jesus Cristo, de fazer discípulos para Jesus. Que o Senhor use cada um de nós para fazer para sermos esse discípulo. algumas ferramentas. Eu fiz algumas cópias, eu acho que está ali. Israel, vê se naquela pasta ali tem umas cópias ali, por favor. Tem cópias aí dentro? Pode distribuir para alguns irmãos, para quem está... Não, tem essa aqui mais atualizada. Essa aí foi da semana passada, eu acho. Aí vocês vão ter a sinopse da mensagem, tá bom? Uma parte dessa mensagem aqui, que isso para nós é uma das ferramentas. Depois eu vou falar disso aí. Então, as ferramentas que a gente tem. Claro que a ferramenta básica de todo crente, que a gente não abre mão por nada, é a nossa nossa Bíblia. A gente não abre mão. A Bíblia é a Bíblia que é a nossa base e é nela que a gente é guiado, que a gente coloca a nossa fé, que a gente acredita, porque a gente acredita como crente. Pode chamar que a gente está fora da moda e tudo mais, mas a gente acredita que aqui é a palavra de Deus soprada para nós e que aqui tem a direção e instruções para a nossa vida. A Bíblia é a base que nos guia e ela é um tesouro inesgotável e que nos dá uma segurança. É como a Constituição do Brasil que dá segurança para todos os cidadãos, a Bíblia dá uma segurança para todos nós cristãos. Então, essa ferramenta, a gente nunca, jamais vai abrir mão dela. Agora, não é apenas saber que a Bíblia é importante. A gente, hoje, vive a questão do analfabetismo bíblico, não no sentido de não crer na Bíblia, mas na falta de leitura da Bíblia. E aí, a gente precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa. E aí, você vai usar várias estratégias. Por onde começar? Tem livros de Salmos, tem livros dos Evangelhos, tem os livros históricos, mas você precisa ler a Bíblia. Você precisa discipular você mesmo. Você precisa dedicar tempo na leitura da Bíblia. Ou ouvindo, ou lendo, mas você precisa. É essencial para você ler a Bíblia. Isso é um instrumento valioso no seu discipulado. Você pode escolher versões da Bíblia hoje, tem versões da Bíblia. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu comecei a ler a Bíblia, ou livrinho assim, letras complicadas, vós outros, outro sim. O que quer dizer outro sim? É outro e um sim? Porque às vezes dá um tilt na cabeça da gente, tem algumas coisas. Quereis vós fazer? Quereis vós fazer? Por que não diz assim? Vós quereis fazer? Inclusive, a versão NA da Bíblia, ela fez a correção disso aí, porque ela se tornou uma leitura da Bíblia, mas para ser falada. Então, ela deu a que tinha a revista atualizada, que ela gostava de fazer isso. Aí fizeram, a sociedade bíblica já não publica mais essa versão, quereis vós. Agora a versão é vós quereis, colocou em ordem, saís, até mesmo ajuda nossa mente a processar as ideias. Eu lembro quando comecei a estudar a Bíblia, eu comecei pelaquela Bíblia na linguagem de hoje, que é a linguagem muito próxima do que um adolescente entende. Ajuda bastante para o adolescente a entender a Bíblia. Porque você pega um livro já grande, você não vê muitos jovens falando da Bíblia, falando dos livros, outros livros, da moda, que são livros grossos, mas pega a Bíblia. Quando você abre a Bíblia que vai ver outro sim e tal, você, pô, eu acho que vou fechar a Bíblia porque está difícil, não entendo. Mas você pegando uma versão da linguagem de hoje já se torna acessível para os adolescentes entenderem, para você mesmo, adulto, também entender. Fica mais fácil a sua leitura, fica mais compreensível. Hoje a gente tem Bíblia com explicações embaixo. Existem hoje muitas versões que ajudam a gente a entender. Só cuidado com algumas Bíblias que às vezes tem algumas Bíblias falsificadas, de algumas seitas. E aí você precisa ter cuidado para você não cair em rascada. Mas é importante a gente ler a Bíblia. É muito importante. Então procure uma Bíblia. Hoje a gente tem até mesmo um aplicativo da Bíblia que tem, você escolhe as versões. Eu, às vezes, quando paro com certos versículos que é difícil de entender, aí eu gosto muito de usar a comparação que tem no aplicativo lá. Você pega o versículo, clica nele, aí comparar com todas as versões. Aí vai em inglês, vai em português, várias versões, você consegue entender e tirar o nec que está ali do versículo. Então dedique tempo. Tem aplicativo que todo dia dá um versículo para você. Tem como você marcar o versículo, tem como você botar a Bíblia para ler para você lá. Então assim, dedique tempo. Às vezes você bota para ouvir a Bíblia, daqui a pouco vem um versículo e... Eita, era isso que eu estava precisando. Eita, isso me deu ideia tal. Orienta você. A Bíblia é a melhor... Uma ferramenta que você não pode abrir mão. Outra ferramenta muito importante, a oração. E vou repetir, oração não é só para a gente fazer pedido para Deus. Oração também é para quietar a sua alma. Oração é para você anotar o que Deus está falando para você. ou na oração também é para você fechar os olhos, parar. Oração é você olhar para o céu e trazer... e... desfrutar da presença de Deus. Então, oração, a gente precisa orar, escrever o que Deus... O que é que você está precisando escrever suas orações? Tem um histórico de oração. Inclusive, nesse aplicativo da Bíblia que eu acho que a Liana estava mostrando, lá tem oração e tem oração guiada que eu gosto demais porque tem uma musicazinha. Imagina, eu vou para a sala, às vezes estou dormindo no quarto, vou passar no meu apartamento pequeno, vou lá, sento na sala, boto um tapetezinho de exercício, sento lá, fico lá de joelho, aí boto a musicazinha tocando, começo a respirar, ele dá orientação assim, inspira, você começa a inspirar, aí já vou acalmando, aí depois tem um versículo lá, medita nesse versículo, aí vou lá, faço minha oração. O que esse versículo está falando para você? E você vai sendo conduzido ali. Aí depois, pedidos de oração, você vai. Aí esses dias eu estava fazendo e tinha um pedido de oração lá para o Gabriel, que o Gabriel tinha pedido emprego para o Gabriel e tal, tal, graças a Deus o Gabriel tem um emprego, graças a Deus o Gabriel está muito bem profissionalmente. Então, ou seja, aí você lembra do Senhor, muito obrigado, o Senhor respondeu. Aí você vai, aí, termina a sua oração ali guiada. Então, hoje a gente tem ferramentas que ajudam você a desenvolver a sua fé nessa caminhada de seguir a Jesus. Não abra a mão disso, se aproprie. Isso é bênção para você. Então, Bíblia, a gente é crente, crente, anda com a Bíblia debaixo do braço, anda com o celular. Gente, outra coisa, veja que coisa boa. É desconcertante você ir para o trabalho com a Bíblia e você está ali ou na parada de ônibus com a Bíblia aberta para ler. É desconcertante. Mas você está com o seu celular ali na parada de ônibus, cuidado com as coisas, mas você vai ali, abre, você já lê o versículozinho. Você está, é, é, cuidado, é, não para de ônibus, é, cuidado, para, cuidado, cuidado, a gente está na capital, na cidade grande, cuidado, apague isso aí, delete essa parte aí. Mas você está no, lá, sei lá, na fila, em alguma coisa, em determinado lugar, que é inconveniente, você está com a Bíblia abrindo, você está com o seu celular ali, você está, vem um versículozinho ali, já lhe fortalece. Então, veja que hoje a gente vive numa época com muitas ferramentas disponíveis para nós, para a gente usar, graças a Deus. Uma outra coisa que aí eu quero falar também sobre a questão do discipulado no contexto de grupo de estudo. Você tem um grupo de estudo, às vezes estudar a Bíblia é, às vezes falta motivação. Por exemplo, esses dias Israel, junto com Márcio, estão se encontrando online para estudar a Bíblia, para estudar o que é que tem sido estudado sobre a Bíblia, até mesmo para a gente ter uma base cristã, saudável, fundamentada. Isso é bom. Dois jovens se dedicando a isso. Um grupo de estudo por um assunto específico. de repente, irmãs, estão passando por um período de depressão. Existem livros, tanto espirituais, como às vezes alguns seculares, mas no contexto que você, como irmã, estão estudando e lendo, crente vai sempre levar para a parte espiritual. Então, você vai ler, mesmo pegando um livro que tenha uma boa fundamentação psicológica para dar uma base, mas, sem dúvida, no meio da conversa de vocês vai sair um versículo, vai sair alguma coisa que vai fundamentar. Então, é sobre isso, sobre esse discipulado, esse pequeno grupo, no sentido de ajudarmos a crescer, a desenvolver a nossa fé. É nos comprometermos, uns com os outros, de eu vou cuidar de você e você vai cuidar de mim. vamos formar um grupo, um grupo que a gente tem feito e eu quero encorajar os pequenos grupos. Lembrando de Jesus, Jesus ensinava para a grande multidão, mas Jesus também se dedicava a tempo para 12 discípulos. Que dava trabalho, que deu trabalho, que estava incompleto. Mas é isso, a gente é assim, a gente é assim. Então, o nosso pequeno grupo que você faz ali no seu bairro, que você faz ali, com a intenção de discipular, para conduzir para Jesus, para instruir as pessoas, se torna bênção. É no Naimar, nosso grupo, nosso pequeno grupo, é uma bênção ou não é? Toda quinta-feira, a gente está junto ali, faz as refeições. Naimar, para quem está assistindo, a Naimar está falando assim, vou dar o microfone, porque você fala, para o povo escutar. Todos nós temos que ser discípulos, porque o discípulo, ele quer estar junto com Jesus. Onde Jesus andava, os 12 andavam com ele. Então, é aí de fazer discípulos, e eu sou esse discípulo. Eu preciso estar junto do mestre. E nos pequenos grupos, a gente consegue se fortalecer pela proximidade. Fica muito mais fácil a comunicação. É diferente de você estar na igreja, assistindo o culto, a mensagem do pastor, que é importante para nós. Mas o pequeno grupo, ele cria vínculo, e que também o discípulo precisa ter o vínculo, o comprometimento. Aquele comprometimento de querer estar perto de Cristo. E isso a gente é discípulo a vida toda. E de fazer discípulos. Tanto que cristão são três vezes. E discípulos são quantas? Porque a gente é discípulo a vida toda. A gente aprende de Jesus a cada dia. A Bíblia é muito grande, muito rica, muito imensa. Cada vez que tu lê, tu encontra uma coisa nova. Eu passei por aqui, não tinha visto isso. Então, que nós consigamos ser discípulos e trazer com a gente, conviver com os discípulos e fazer de todos os discípulos, da nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos cada vez mais aprendizes de Cristo. O discípulo é um aprendiz. Amém. E aprender não termina nunca. Amém. Amém. E aí, Zé pode desligar. Só segura um pouquinho que ele desliga. E aí, eu distribui essa folhinha para vocês propositadamente para falar sobre essa ferramenta de pequenos grupos. Às vezes, você não sabe o que fazer. Por exemplo, vou falar por muito tempo a experiência do meu pequeno grupo, como a gente fazia, que já tinha muito tempo. Só que tipo assim, e agora? Vamos fazer, vai ter o que hoje à noite? Vou falar sobre o que? Preparar o que? Como é que vai ser? Então, isso gera, às vezes, uma preocupação e um trabalho a mais, porque a gente passa o nosso dia a dia muito corrido. Todo mundo tem seus compromissos. Então, você chega do trabalho, toma um banho, ou às vezes, você vai direto do trabalho para um pequeno grupo, já vai dar carona para alguém e pegar as pessoas. Então, às vezes, falta um bom material ou material para você usar. Então, esse material aqui, que vocês têm em mãos, ele, o objetivo dele é ser usado nas reuniões de pequenos grupos. Então, assim, é uma das coisas que eu me preocupo. Uma coisa que a igreja precisa, cada igreja precisa, é a palavra de Deus. Então, ela tem que ser a prioridade na igreja. ar-condicionado, cadeiras, tudo é importante, é bom, mas sem a palavra, a coisa não anda. Então, para mim, a prioridade, a semana começa é preparando a mensagem para o final de semana. É preparando a série da próxima semana. A próxima série, gente, que vai ser em junho, vai ser sobre Deus é. Vamos juntos preencher essa lacuna com a verdade de Deus. vai ser muito bom. Então, é preparar. É preparar, por exemplo, esse material, que já é para a próxima semana, na quarta-feira, já está preparado. Então, quem quer começar um grupo familiar na segunda-feira, já tem material disponível. Esse material, é só entrar lá no link, faz o download e imprime. Por quê? Para nós, para a Igreja Recife, a Bíblia é prioridade. O ensino da Bíblia é prioridade. Ter um bom conteúdo nas nossas reuniões é prioridade. Nos pequenos grupos é prioridade. Então, nessa ferramenta, que é essa folhinha que vocês têm aí, o que a gente tem aí? Tem. Esse roteiro pode ser flexibilizado de acordo com as necessidades do grupo. Isso aí não é uma lei que tem que ser seguida à risca. ele é flexível, é sugestivo. Ele está ali para lhe orientar. O líder da célula ou do pequeno grupo deve ser bom ouvinte, capaz de estimular a participação e o diálogo entre os participantes, porque é essencial que no pequeno grupo não seja o líder lá o tempo todo falando, falando, falando. As pessoas precisam falar, as pessoas têm necessidade de falar. Então, o líder está ali para, às vezes, muito mais para ouvir do que para falar, apenas para conduzir. E aí tem um roteiro, que é a chegada das pessoas, o quebra-gelo, que é uma atividade que já tem aí, já colocado aqui o quebra-gelo, que é uma atividade, às vezes, atividades engraçadas, às vezes, atividades reflexivas, atividades que a gente ri bastante. Às vezes, é muito legal esse quebra-gelo que tem. Tem o momento de louvor, tem hinos aqui sugestivos para louvar de acordo com a temática, mas pode ser usado outros louvores, isso aqui é apenas sugestivo, e os avisos do final de semana. E aí, em seguida, tem o momento que a gente lê os versículos, cada um lê um versículo, depois a gente faz a leitura, comenta, compartilha e acabou nossa reunião. Geralmente, nossa reunião dura uma hora, vinte minutos. E o que ajuda? Tem começo e fim. Não é aquela reunião que você começa e dá dez, onze horas, está todo mundo na... Tanto você vai dormir, vai acordar no outro dia cedo, como o povo tem que ir para casa e fica aquela reunião que não terminou e ninguém saiu do canto e falou, falou e era o que mesmo? A gente está falando sobre o quê? Então, a reunião tem foco, a reunião tem começo, meio e fim, faz todas essas coisas, faz dinâmica, faz, canta, estuda a Bíblia, conversa, tem um lanchezinho e vai embora e... Então, assim, e essa ferramenta sugiro a você, considera, se eu queria fazer um pequeno grupo, mas eu não sei o que fazer, essa ferramenta aqui ajuda você, mesmo sem experiência, a fazer seu pequeno grupo, a chamar a vizinhança, a chamar as pessoas próximas, ó, vamos tal dia ter marcado para ter o nosso pequeno grupo e faz, usa esse material. Claro, se você tiver outro material e queira usar, amém, use. O importante, para mim, é como Paulo lá em Filipenses fala assim, ó, se algumas pessoas estão pregando o Evangelho por disputa, por competição ou para fazer com que eu sofra, estou nem aí, desde que o Evangelho esteja sendo pregado, para mim, o mais importante, para mim, o mais importante é que as pessoas estejam sendo edificadas com a boa palavra de Deus, né, porque existe o risco também de, todo mundo ali é muito amigo, 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 mas qual é edificação? É baseado em quê? Então, amém. Outra coisa também sobre ferramenta, né, questão de mentoria, de procurar pessoas experientes na fé que possam aconselhar e nos orientar. É interessante, quando a gente vai fazendo mestrado na faculdade, a gente precisa de um, esqueci a palavra agora, orientador para nos orientar. Eu, na vida adulta, preciso, sim, preciso de orientador, preciso, porque às vezes eu estou pensando uma coisa, meu amigo, venha por aqui, meu objetivo era, meu filho, se concentre, que o que você precisa, você não vai resolver o problema do mundo, não, você precisa se concentrar apenas no objetivo, bem pequenininho, explore ele. É sobre, pois eu estava pensando que o monstro era grande, não, 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 é só isso aqui. Então, às vezes, todos nós, a gente foge, às vezes, da, a gente pensa que está tudo correto, quando a gente vai conversar com outra pessoa, rapaz, é aqui, então, é importante a gente ter pessoas confiáveis, ter pessoas experientes na fé, para a gente conversar, para a gente ouvir, para a gente desenvolver, e, claro, se você é muito orgulhoso, você não vai querer, não, porque discípulo tem um coração de aprender. E, nem sempre a gente quer aprender, a gente quer fazer do jeito da gente. Eu estou certo, não, do meu jeito, isso assim, não estou a fim de aprender, não, eu quero só ensinar. A gente precisa, por isso, se eu falar assim, quem quiser venha após mim, a si mesmo se negue. E a gente precisa aprender, sabe? A gente aprender, irmãos, que existe, na história da igreja, já houve muitas pessoas que se dedicaram a estudar a Bíblia. Não pense que você é a pessoa mais dedicada à Bíblia, não, muita gente. Muita gente passou anos estudando, às vezes, um livro da Bíblia. E essas pessoas têm experiência e vale a pena a gente ouvir. Isso me refiro à questão da teologia. Pessoas da teologia cristã, evangélica, que estudaram e deu para nós, hoje, uma boa base da vida cristã. Estava conversando com o Gustavo antes. Um grande risco que a gente viveu foi o seguinte, haver uma grande crítica para o cristianismo, dizer ao cristianismo, ele é fadado, ele errou nisso, ele errou naquilo, ele errou nali, ele errou naquilo. Isso é algo sutil, porque a gente, às vezes, está negando a história do cristianismo, que vai ter defeito. Mas a gente está negando para a gente querer criar a nossa própria teologia. criar a nossa própria maneira de interpretar a Bíblia. Isso é um grande risco para a gente. É um grande risco para a gente negar a autoridade dos apóstolos e criar a nossa própria autoridade. É um grande risco para a gente. Por isso, que a gente precisa ter critério e cuidado no que a gente estuda e no que a gente lê. Mas a gente precisa estudar, precisa ler e precisa aprender. e aí a gente precisa procurar boas fontes para nos dar uma garantia, uma segurança. E, claro, isso não tolhe a nossa experiência com Deus, mas isso nos traz um equilíbrio. Quando a gente está fazendo mestrado na faculdade, lá, o orientador, ele não está tolhendo a gente, mas ele está criando uma boa base para a gente ampliar a nossa experiência. mais ou menos assim, um exemplo da Bíblia. Abraão e Ló. Abraão, o tempo todo, era o monitor de Jó, estava o tempo todo ele cuidando de Ló. O tempo todo, o tempo todo. Chega um momento em que Abraão viu que era necessário Ló tomar o seu próprio caminho e deu o direito de escolha. Discipular uma pessoa não é eu estar o tempo todo fazendo as escolhas para outra pessoa ou determinando o caminho da pessoa. É criar caminho, é criar oportunidade, é dar sabedoria para o outro fazer escolhas do seu caminho. E às vezes, o outro vai fazer escolhas que não são tão boas. Ló fez isso, Pedro fez isso, os outros discípulos de Jesus fez tantas outras coisas e Jesus permitiu. Ló, Abraão permitiu, mas ainda assim o coração estava de olho ali na hora que precisasse de sua disposição. Então, discipular alguém ou ser ali, é a gente também estar disposto a não controlar a vida do outro, como lá em 1 Pedro, capítulo 5, que Pedro fala assim, que nós, os presbíteros, não sejamos dominadores, não sejamos donos do rebanho, mas a gente seja apenas modelo, cuidando do rebanho. Então, você discipular é isso, é você não se achar no direito de ser dono do outro. Ah, falando e tal, hoje é o que é, graças a mim. Amarrado no nome de Jesus, por causa de Jesus, não por causa de ninguém. Então, precisa de microfone, para o povo que está em casa, está vindo aqui. Liga, aperta o botãozinho, vocês vão ouvir agora, quem está falando é Gustavo. com respeito ao discipulado, em dado momento, o Senhor, ele proferiu uma palavra muito dura, e foi tão dura que os discípulos mais chegados do Senhor falaram assim, dura essa palavra, quem pode ouvir? Naquele momento ali, depois daquele discurso tão duro que o Senhor proferiu, muitos que seguiam o Senhor, o abandonaram. Então, pegando o que o irmão falou, o Senhor, ele fazia seus discípulos, mas ele não exercia autoritarismo sobre eles, eles eram livres para seguir. Então, o amor do Senhor foi que firmou os seus discípulos ao seu redor, nunca foi a sua autoridade, se bem que ele tinha toda a autoridade para fazer isso, mas foi o vínculo do amor que manteve os discípulos próximos. E isso é um bom exemplo para a gente. É o amor que vai atrair as pessoas para ser você é diferente, eu queria ser assim. Isso é formar um discípulo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa também importante, participar de grandes eventos. Sabe? Eu tenho falado de pequenos grupos. É tudo assim, gente. Não vamos tomar um caminho unilateral. Ah, só agora, só pequeno grupo. Não é sobre isso, porque Jesus tinha as grandes multidões, o sermão no monte, lá, que é tão histórico, tão poderoso para nós, como participar também de conferências, sabia? De eventos, cristãos, de você ouvir, às vezes, pregadores que têm uma experiência muito grande, que é conferencista, que tem uma palavra boa. Quantas vezes a gente entra no YouTube lá, que a gente ouve as mensagens, rapaz, que palavra, não tinha percepido isso. Que toca na gente. Parece que a esfera numa conferência, numa ambiente grande, é contagiante. é importante a gente participar. Procurar, ter esse coração simples de querer participar de eventos maiores para a gente ouvir. A gente ouvir outros pregadores. O que é que eu posso aprender também? Isso é importante. Sabe? Participar de palestras, às vezes, de eventos para casais, para jovens. Está ali participando. se envolver na igreja também é outra ferramenta que nos ajuda a desenvolver a questão do nosso discipulado. Vim para a igreja não apenas para ah, é muito bom, eu sou muito servido. Glória a Deus. Mas é importante você também servir. E também, não vem para a igreja só para servir também, não. Esses dias eu liguei para mim, eu fiz, olha, não, não está correto, não. A gente não quer na igreja empregado, não. Que vem para a igreja só para servir. Você, assim, você quase não tem vindo, mas quando vem, para servir, não. Vem o seguinte, é melhor você vir para ser servida e depois ser serve. Porque Jesus não falou que a gente era servo o tempo todo. Ele falou assim, não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. Então, na igreja, não vem apenas só para ser servido, mas sirva, e não vem também só para servir. Vamos fazer os dois. Porque senão está errado. A casa do meu pai não é só para eu servir, só ser lelê, de vez em quando eu tenho que pedir. Esté, faz alguma coisa para mim, Esté, pega água ali para mim. É só servir os filhos. Os filhos também têm que servir um pouquinho os pais também. Então, na casa do nosso pai a gente é servido, mas também a gente serve, a gente serve, mas também a gente é servido. Cursos, fazer cursos de evangelização, de como evangelizar. procurar se aprimorar, irmãos, na nossa fé. Uma coisa que você gosta, você tem dom de oração, você gosta de orar. Você já pensou em participar, sei lá, de algum curso, procurar se tem curso, ou congresso de oração. Ou ir para uma igreja que lá eles vivenciam oração para você aprender, para você ganhar. Isso ajuda. Ajuda a gente a desenvolver a nossa fé. Oportunidade de servir. E, por fim, alguns recursos adicionais que hoje a gente tem, por exemplo, aplicativos, a gente tem vários aplicativos hoje para isso, a gente tem canais no YouTube, muitos canais bons. Só peço a vocês, tenham critérios nos canais, porque nem tudo o que brilha é ouro. Então, existem muitos canais também que estão desviando o povo de Deus para algumas coisas que se colocam lá. Então, procure ver também a base teológica, ver, está baseado em que isso aí? É um assunto novo ou assunto antigo? Por exemplo, hoje tem muita coisa no cristianismo gnóstica. E o gnosticismo não é de hoje, não. Na época dos apóstolos já tinha esses problemas gnósticos. E hoje tem muito canal meio cristão, meio gnóstico. E aí, como é que você vai saber de onde você está bebendo? A base teológica deles, a fé, está vindo de onde? Está sendo bebida de onde? Aparentemente é cristão, mas... Então, assim, por isso que é importante quando a gente lê a Bíblia. E a coisa é certa, se você estiver bem apegado ao que é verdadeiro, uma cédula verdadeira, fica difícil que a pessoa lhe enganar com uma cédula meio termo. Agora você precisa conhecer a verdadeira. Porque senão você vai ficar o tempo todo só vendo o que está de errado, o que está de errado. Você nunca vai achar também o que é certo. Então, assim, você precisa ser apegado no que? No Senhor. E nas verdades, no que é bem confiável. Dê uma estudada na teologia cristã. Está bem importante a gente ter isso aí. Isso vai dar uma base para a gente, para a gente entender em que é que a fé cristã está baseada. Graças a Deus, hoje também tem muita música cristã, boa, de boa qualidade, de letras boas, bem feitas, pessoas que se dedicam ao louvor realmente, pessoas consagradas. Tem gente consagrada, minha gente. Não pense que, ah, eu sei que às vezes, não, a música hoje só ouve. Não, tem muita gente consagrada fazendo louvor, consagrada ali, que a gente ouve, que nos encoraja bastante e que hoje você não precisa apenas esperar para ir para a igreja no domingo para ouvir. Você já pode, durante a semana, estar ouvindo, se consagrando, se alegrando, cantando, dançando, pulando para Jesus dentro de casa. Não vai fazer isso na rua não, porque o povo vai achar que está estranho. Então, assim, hoje, graças a Deus, tem muita coisa disponível para todos nós. Tudo isso para nos ajudar nessa nossa caminhada com Jesus. E nos tornando e fazendo discípulo. E que cada um de nós possa atender esse chamamento, essa ordem que Jesus falou para nós. Ide e fazei discípulo. Que o Senhor nos toque. Que a gente considere, Senhor, como eu posso, de maneira contínua, sistemática,